Agora eu vou chamar uma convidada, a cantora Thaís Fraga. Eu comecei lá no passado, numa gig que ela estava fazendo, e fiquei meio emocionada, virou minha ídolo. E é uma honra. Então a gente vai fazer com a Thaís fotografia. A honra é toda minha, não é todo dia que a gente compartilha o palco com violoncelo, e com uma doce criatura. Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço, a verão. O sol já vai saindo, seu olhar parece acompanhar a cor do mar. Você tem de ir embora, a tarde cai em cores, se desfaz, escureceu. O sol caiu no mar, e aquela luz lá embaixo se acendeu. Você e eu, eu, você, nós dois, sozinhos, neste mar a meia luz. E uma grande lua saiu do mar, parece que esse mar já vai fechar. E há sempre uma canção para contar, é aquela velha história de um desejo. Que todas as canções tem pra contar, que veio aquele beijo. E aí 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 6 Entrou você, nós dois, aqui nesse terraço, a beira mara. O sol já vai saindo, e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar. Você vem de ir embora, a tarde cai em cores, se desfaz, escureceu O sol caiu no mar e aquela luz lá embaixo se acendeu Você e eu, eu, você, nós dois, sozinhos neste paralelo E uma grande lua saiu do mar, parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar aquela velha história de um desejo Que todas as canções têm pra contar e veio aquele amor Ai, ei, 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 ei Obrigado.